Aqui, aqui ó Ei, eu quero dar um cu e ser presa Bom dia Agora estou aqui treinando Daqui a pouco tem compromissos Daqui a pouco também tem voo Né, depois do almoço já tem voo Pra cantar muito Vou dar um spoiler também na minha nova música voo M10 Que lança na quarta-feira Já coloca aí, viu, pra despertar Meio-dia, tá Dia 12, quarta-feira, próximo agora Lançamento da música Acidente São Paulo Lembrando vocês que eu tenho um show hoje Na... Em São Paulo Na região de São Bernardo Rancho Mix Meu palco é às 12h30 Então prepara aí pra gente Beber muita cachaça Dançar muito Também vamos lançar uma música aí no canal do Flux Então vamos com muitas novidades, né Pessoa que tá um poço de felicidade Graças a Deus E quero desejar uma hora Música Boa tarde, boa tarde Meu povo Tudo bem Pessoal Hoje tem Jaque A ex-BBB Lá no Santa Mix Em São Bernardo do Campo Bora pra lá Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Se prepara Toma vacilo Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Se prepara Toma vacilo Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Eu sou bem malvada Vou jogar na sua cara O que você fez comigo dizer que eu perdi o voo né queridinha né agora estamos aqui esperando o próximo para embarcar tá querida te contar viu perder voo é complicado em São Paulo diretamente do aeroporto só para fazer consultia com ele porque ele é maravilhoso a mamãe nesse exato momento já levantou ela não chegou ainda porque perdeu o voo você acredita Bela o voo tá sendo muito bem cuidado gente ó chai fazendo massagem aqui tô aqui na clínica doutora Janine aguardando tô esperando para me atender aproveitar hoje em show ela tá fazendo massagem relaxante com drenagem que você sabe né avião ponte a gente muito meu deus eu tenho muito aqui e hoje ia chegar atrasada no show é culpa do doutor Fernando a doutora Janine viu gente esses daqui ó são os amores obrigado é um prazer profissionais incríveis além de você ter essa energia muito boa você tem um corpo realmente fantástico você é uma menina que tem um futuro brilhante pela frente a gente gosta de agendamento mais ou menos mais ou menos quero fazer esse tratamento viu ô Fernanda você vai fazer não é só você que vai fazer não vou fazer também que eu tô lá tudo alcaliniza o corpo o resultado vem pode anotar vai ficar incrível agora fi é mocidade Vila Maria tem show e pau vai quebrar naquela avenida meu fi eu não sou obrigada viu então dia 24 vocês vão ver o corpo eu não sou obrigada gente olha essa mulher ela é linda né doutor vamos vir fazer e ó doutor Fernando daqui duas semanas carnaval como eu tô bem no carnaval eu sempre falo se paciente pega direitinho duas semanas tira e aí 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 Lembra quando questão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria Agora vou jogar minha portranca pra vários Um, dois, três, vai! Pro alto Pro alto Travessando e tropejando Travessando e tropejando Pro Valdo Chegamos São Bernardo Primeiro de muitos Amém, estamos juntos Primeiro de muitos e lembrando que Esse é o primeiro do Rancho Mix Em São Bernardo e dia 11 Tem Rancho Mix em Pinheiros Quarta-feira né? Quarta-feira dia 11 de março Tem Jaqueline No Rancho Mix Pinheiros em São Paulo também Estamos só começando Beijão Tá voando, mano Daqui duas semanas Vocês vão ver que eu vou dar mais uma secada Porque tem a Avenida Então ele falou que se não mudar Já era Troca de novo Olha esse look, Brasil Olha a visada, né? Perfeito